Olha, eu agora vou mostrar a loja online nativa do Facebook, eu estou neste momento a projetar. Então, temos já aqui numa página, no Marketing Digital 360, na página que estamos a transmitir, e só para as pessoas verem como é que é a loja nativa do Facebook, aparece aqui um separador fixo em cima, tem os produtos aqui dentro, na capa tem a opção de comprar agora, tem o separador loja. E tem uma coisa muito interessante, se eu clicar em produtos, se eu clicar na cronologia para publicar uma foto ou um vídeo, eu tenho agora a opção de publicar um produto, e se eu clicar no produto, vai-me aparecer aqui uma lista dos produtos introduzidos, e eu posso selecionar um produto, adicionar, e publico um produto no meu feed, no meu mural, como se fosse um post, uma imagem ou um vídeo. Ok. E isto é muito giro, se eu clicar num produto, vou clicar aqui num produto, aparece uma descrição, posso fazer a compra, posso fazer like, comentar ou partilhar, e tenho aqui estatísticas em cima das visualizações e dos cliques. E se eu for aqui ao separador, se eu for ao separador loja, aparecem os produtos todos, onde se pode ver categorias como a loja online. Ou seja, esta integração, quando o Facebook é importante para a venda, não é? Está aqui os produtos todos que funcionam quase como peças do conteúdo, e nas estatísticas tem lá um novo separador de estatísticas da loja, em que mostra o alcance, as visualizações, os cliques dos produtos. Está fenomenal. Nós também temos uma loja online no nosso site, que é o apptobusiness.pt, mas colocamos aqui os produtos, porque era como estavas a dizer, é mais uma forma para o público que compra no Facebook, ter uma forma muito facilitada de o fazer. E eu estou impressionado realmente com esta integração. Mas a nível da integração, e falando agora em termos de poucos mais técnicos, tendo de nós um WordPress com o e-commerce, com o que é que ela tem que integrar o Facebook? Bem, neste caso, nós esta integração que fizemos, fizemos com o Shopify, que para já é a única forma de ter loja nativa. Mas é provável que nos próximos meses, não se sabe quando, toda a gente tenha uma loja mesmo nativa no Facebook. e isso acontecendo, eu diria que é quase certo que ele possa integrar com o WordPress. Aliás, quando o Facebook lançou os Instant Articles, que são os links que abrem 10 vezes mais rápido, a primeira coisa que ele fez foi integrar com o WordPress. Por isso, ou seja, para não ter este trabalho duplicado, e poderes ir à tua loja, olha, eu quero estes produtos do Facebook, que são os produtos, compra por impulso, ou que eu vendo melhor, e escolhes o que queres e transpões ali para o Facebook.